Recebi um novo coração do Pai Coração regenerado Coração transformado Coração que é inspirado por Jesus Como fruto desse novo coração Eu declaro a paz de Cristo Te abençoo meu irmão Preciosa é a nossa comunhão Somos corpo E assim bem ajustados Totalmente ligados Unidos Vivendo em amor Uma família Vivendo o compromisso Do grande amor de Cristo Eu preciso de ti Querido irmão Precioso és para mim Querido irmão Como fruto desse novo coração Eu declaro a paz de Cristo Te abençoo meu irmão Preciosa é a nossa comunhão Somos corpo E assim bem ajustados Totalmente ligados Unidos Vivendo em amor Uma família Sem qualquer falsidade Vivendo a verdade Expressando A glória do Senhor Uma família Vivendo o compromisso Do grande amor de Cristo Eu preciso de ti Querido irmão Preciosa é a nossa comunhão Falsidade 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 Vivendo a verdade Expressando A glória do Senhor Uma família Uma família Vivendo o compromisso Do grande amor de Cristo Eu preciso de ti, querido irmão Precioso és para mim, querido irmão Precioso és para mim